Os trabalhadores contratados pela empresa Barreiras, que presta serviço para a Prefeitura, estão enfrentando condições desumanas de trabalho. Mesmo após diversas denúncias e questionamentos por parte dos servidores, os trabalhadores ainda continuam sem acesso a banheiros. A falta de empatia por parte da empresa Barreiras está deixando os trabalhadores desanimados e desmotivados. Fábio, um dos trabalhadores afetados pela situação, relatou que a falta de banheiros é um problema grave, que afeta diariamente a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Olha, vou ser sério para você, continua tudo igual. Hoje mesmo, fui trabalhar pela manhã, com problema aqui de intestino, tive que ir embora para a minha casa, porque não tem banheiro para a gente usar. Desde que eu comecei, nós estamos nessa luta do banheiro químico, que não são ouvidos, não dão atenção para nós, pelo contrário, estão dando risada até hoje. Então, o que eu quero deixar claro? A pessoa que for trabalhar nessa empresa chamada Barreiras, já saiba, você não tem banheiro para usar, você não tem refeitório para você almoçar, você tem que limpar até bueira e não recebe salubridade. A gente não sabe quem é o nosso sindicato, quem é o sindicato responsável por nós. Nosso salário é abaixo do piso, nós estamos abandonados. Já procuramos apoio em todos os órgãos da cidade responsáveis que poderiam investigar isso aí, trazer uma solução e até hoje nada. Então, eu sinto vergonha de trabalhar nessa firma aí. Vergonha. Nunca trabalhei numa firma desse jeito. E acredito que estou no meu direito. Até quando eu trabalhava no meio do mato por aí, boia fria, etc., tinha-se um banheiro para usar. É a primeira vez que eu vejo uma empresa que não tem um banheiro, não resolve a situação, nem mesmo passando na imprensa. Então, uma verdadeira vergonha. E aqueles que deveriam fiscalizar isso aí, mais vergonha ainda, porque não dão atenção por algum motivo que eu desconheço. Teve um campeonato de pesca esse final de semana e tinha banheiro químico lá, né? E para vocês que estão trabalhando ali, que precisam desse banheiro diariamente, não tem? Então, fico feliz por esse campeonato de pesca, um pouco de alegria para o povo de Rolândia. Porém, na parte do banheiro, eles levam porque lá vai coletar voto, né? Agora, para nós trabalhadores, não temos valor. A gente que se vira e usa no mato ou no terreno de alguém, até um morador pegar a gente lá fazendo alguma coisa no mato e matar um de nós. Aí a gente vai deixar essa perca, essa morte, nas costas deles, da barreira e de quem deveria investigar e fazer valer o que é certo. Como você se sente fazendo inúmeros pedidos há tanto tempo, do básico que é um banheiro e não receber isso? Olha, eu sou uma pessoa que eu não desisto. Eu sou um homem que eu estou sempre lutando. Mas eu sinto envergonhado pelos meus colegas de trabalho, pela população ao redor de onde nós trabalhamos, porque a terceirizada e a prefeitura que tinha que analisar e investigar aquilo que ela compra, o trabalho dela, nada faz por nós. Então, nós estamos abandonados, nós sentimos vergonha. As pessoas ali, boa parte delas tendem a sair da empresa porque tem um bom caráter, pessoa, tem o seu próprio bril, né? Então, essa empresa, acredito eu, que dificilmente permanecerá por muito tempo. Tratando funcionário dessa forma humilhante não é possível.